Música 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 Muito boa noite, enfermagem. Há quanto tempo que a gente não se vê. Que saudades que eu e a Alcione, a gente estava da energia de vocês. Viemos em plena quarta-feira de cinzas, não é Al? Sim, sim. Então, a gente está aqui para apresentar um tema que vocês gostam muito, né? Enquanto isso, vamos colocando aqui nos comentários de onde vocês estão assistindo a gente. Já via que tem gente de enfermeiros e enfermeiras de Manaus, de São Paulo. Olha, Teresópolis, Teresópolis, Kátia. Campo Grande, Recife, que coisa boa. Recife, Minas, São Paulo. A gente adora ver de onde vocês estão. A Fredielma é nossa aluna, a Fredielma já conhece. E Brasília, coisa boa. Pará. Cada um representando uma cidade, um estado do nosso Brasil que é muito grande. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez na nossa aula, né? Que é onde a gente prepara algo muito especial para vocês. E hoje nós vamos falar sobre úlcera venosa, né? Como cicatrizar uma úlcera venosa. Isso mesmo. Lembrando a vocês que toda quarta-feira tem essa aula para vocês. Sempre aqui no nosso canal do YouTube do Ensino Feridas. Então, se inscrevam no canal, tá? Clica no joinha. Ativa o sininho para vocês receberem o alerta de quando tem aula. E se inscrevam no canal para vocês terem acesso a todo esse conteúdo que a gente coloca aqui semanalmente para vocês. Todos esses vídeos, poder comentar nos vídeos. Então, vai lá. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E vamos começar a aula, né, Alce? Sim. Tem gente também assistindo no Instagram, né? Então, sejam bem-vindos. Exatamente. Verdade. Então, todos bem-vindos e bem-vindas. Então, nossa aula de hoje é sobre como cicatrizar uma úlcera venosa. Então, é um tema super relevante porque, literalmente, 90% dos pacientes que apresentam lesões nas pernas, né, nos membros inferiores, apresentam úlceras de etiologia, né, causadas pela insuficiência venosa. E são pacientes que ficam anos com a lesão aberta. Isso causa um grande impacto econômico para o paciente, porque ele vai, fica ali mantendo aquela cobertura, aquele tratamento e para o próprio SUS, né, que o SUS também acaba não dando conta de tanto tempo sem uma ferida cicatrizar. Então, é muito importante, a maioria, né, eu sempre falo, quando vocês encontram alguém na rua com matadura nas pernas, provavelmente é uma úlcera venosa. Tenho certeza que muitos de vocês conhecem alguém, já trataram, né, uma úlcera venosa, porque é algo muito comum. E mesmo sendo algo muito comum, é algo que precisa ser bem estudado, entender a fisiopatologia, entender como a úlcera surge, porque a úlcera, ela é a ponta do iceberg. Muitas coisas acontecem internamente e quando eu falo de úlcera venosa, eu tenho que pensar em veias. As veias se tornam incompetentes. Então, é importante que vocês entendam que quando a gente já enxerga a lesão aberta, a gente vê a ponta do iceberg, né, o queixo, mas muita coisa aconteceu previamente. Então, são pacientes que vão ficar anos com essa lesão, então eles ficam há muitos anos doentes, são afastados do mercado de trabalho, são aposentados. Então, isso causa um grande impacto social, econômico, né, inclusive para a família e para o Brasil de uma forma geral, porque o país, o Brasil, é o país que mais tem pacientes com problemas nas veias. Pode passar, por favor. E como eu falei para vocês anteriormente, aqui eu trouxe para vocês, né, uma pirâmide. Para vocês entenderem, aqui no topo está a úlcera, mas antes da úlcera surgir, acontece inúmeras, inúmeras coisas internamente, inúmeros problemas internamente, para que haja a úlcera venosa. Então, toda a úlcera venosa, ela vem da insuficiência venosa. Ah, Alcione, eu tenho insuficiência venosa, vou ter úlcera venosa? Nem sempre. Existe, né, várias complicações ao longo do prazo, ao longo do tempo, que vão desencadear a úlcera, que é a pior complicação. Então, tem gente que vai apresentando, né, varizes, que são as alterações mais comuns, as telactesias, o edema, lipodermato esclerose, para depois surgir a úlcera. Então, a úlcera é a última complicação. Mas, para que haja a úlcera, tem que ter uma insuficiência nas veias, que vão ficar incompetentes, elas não se fecham de forma organizada, cria uma hipertensão ali nos membros interiores, né, porque o sangue desce, mas ele fica, ele desce, tem dificuldade para subir, aí acontecem todas as alterações e depois a úlcera em si. Então, a úlcera é a pior complicação da insuficiência venosa crônica. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês um desenho esquemático para mostrar para vocês. Então, a gente tem duas formas. A foto, né, do meio, mostra, né, em cima, a panturrilha, ela ejeta o sangue de volta para o coração e a gravidade faz com que o sangue retorne. Então, quando a gente fica em pé, o sangue desce pela gravidade. Quando a veia está funcionando de forma adequada, a válvula da veia se fecha, impedindo que o sangue congestione e seja o quê? Mantido no membro inferior. Como a úlcera, ela está, como a veia, ela está incompetente, o que acontece, essa válvula não se fecha de forma adequada e a panturrilha joga o sangue para cima, porém, a gravidade empurra o sangue para baixo e a válvula não fecha, então, cai sangue nas pernas. Por isso que fica aquela congestão, aquele edema, aquela dor. Então, quando uma veia funciona, as paredes estão funcionando, quando as válvulas, o sangue não volta para o membro inferior. Ele consegue ir para o coração, fazer toda a circulação. Quando o paciente não tem uma veia funcionando, tem uma veia varicosa, a veia, as válvulas da veia não se fecham corretamente e o sangue vira uma congestão e uma hipertensão. Essa hipertensão, ao longo do tempo, pode levar à úlcera. Pode passar. E o que você, enfermeiro, durante a sua consulta de enfermagem deve avaliar até para poder diferenciar essa lesão, essa úlcera de outra lesão, de outra úlcera? Então, ah, Alcione, será que é arterial? Será que é venosa? Não sei. Então, o que acontece? A palpação dos pulsos é algo muito primordial. Paciente com insuficiência das veias tem um funcionamento adequado das artérias. Então, você tem pulsação. Então, você vai ter pulso poplítio, tibial posterior, entre outras coisas. Em relação à dor, a dor da úlcera venosa é uma dor sustentável, né? Então, o paciente, mesmo com a dor, ele consegue realizar algumas atividades de vida diária. Agora, o paciente com uma outra úlcera, de outra etiologia, como a arterial, por exemplo, ele acaba sentindo uma dor muito grande, de 0 a 10, quase 10. Isso acaba impactando a vida dele e ele precisa de um atendimento muito rápido. O paciente com a úlcera venosa, ele fica anos com essa lesão, porque é algo que ele consegue ali, maquiando e colocando uma tipirona, um tilenol ali, ele consegue manter dessa forma. Agora, se for uma outra etiologia, como a arterial, por exemplo, ele somente com um analgésico simples, ele não vai conseguir. Uma outra coisa importante é o edema. Lembra que a gente está falando de hipertensão, de congestão venosa? O membro do paciente com a lesão venosa, ele é bem edemaciado. Tanto que esse edema, ele acaba fazendo com que a lesão seja muito oxidativa. Então, o paciente que tem edema, que tem uma perna que parece uma garrafa de champanhe invertida, a canelinha fina e a panturrilha bem pesada, bem grossa. E ele tem uma lesão muito próxima ali da região rumaléu, um terço inferior da perna, ali perto do tornozelo. Pode passar. Isso, eu acho. Ah, voltou? Voltou? Voltei, voltei, voltei. Então, aqui, gente, é a úlcera clássica, né? A úlcera venosa clássica. Então, a gente tem uma lesão ali na região medial da perna, um terço inferior da perna, perto do tornozelo. Dá para perceber que é uma lesão muito vascularizada, então, ela tem tecido de granulação. É uma lesão pouco, com pouca área de tecido desvitalizado. Você vê essas bordas irregulares, não é uma lesão muito certinha. Não é uma lesão profunda, é uma lesão mais parcial para superficial. Você vê, né, essa perna escura ao redor da lesão, essa cor mais escura. Você encontra, né, o eczema, a perna endurecida. Então, são características que você pode somar com a presença de pulsos, entre outras coisas. Mas é uma úlcera muito clássica, essa foto aqui, para mostrar para vocês o quanto ela não é uma úlcera pequena. A maioria das vezes já chega, já com uma área extensa, por conta do longo processo de adoecimento desse paciente. E é uma lesão que a gente precisa saber, demandar e entender a fisiopatologia. Então, primeiro, eu tenho que pensar em tratar a causa da lesão e, consequentemente, tratar o leito. Pode passar, por favor. E aí, quando eu falo para vocês tratar a causa, é para se pensar em associar o tratamento tópico, né? Então, o produto que você vai colocar no leito da ferida, você associa com uma terapia compressiva. Aqui eu trouxe para vocês dois tipos de terapia, que seria a atadura elástica ou a meia elástica, que são terapias que você pode associar ao tratamento tópico, né? Com troca diária. Ou, se preferir, se você tem habilidade, uma capacitação para tal, você pode usar a bota de una. A bota de una é uma terapia considerada inelástica, mas que tem critérios para que o paciente tenha indicação. São todos os pacientes com úlcera venosa que eu posso usar a bota de una? Não. É uma terapia que o enfermeiro, ele precisa estar capacitado para realizar a técnica. Ele precisa entender, né? E orientar esse paciente previamente, antes de chegar e prescrever essa cobertura. Eu sempre oriento o enfermeiro a pensar no tratamento tópico do leito, associando a terapia compressiva, seja ela uma atadura elástica ou uma meia. Existem hoje meias com velcro, fácil de calçar, então o paciente vai ter uma boa adaptação ali para associar o tratamento tópico e a devolução do sangue de volta para o coração. E uma coisa muito importante, que é preciso destacar, que antes de indicar, prescrever, a gente pode fazer um exame simples, que é o ITB, que é um exame chamado índice, tornozeiro braço, onde o enfermeiro faz a avaliação dos membros inferiores e descarta comprometimento arterial. descartando comprometimento arterial, você pode pensar o quê? Indicar alguma terapia compressiva, seja ela meia ou seja ela atadura. E aí, gente, a gente tem que tratar essa lesão, né? A aula de hoje é como cicatrizar uma lesão, uma úlcera venosa. Então, vamos para o nosso raciocínio clínico, né? De toda quarta-feira à noite, como a gente faz. Eu tenho uma lesão. Qual é o veículo... Eu quero que vocês coloquem aqui para mim no chat, por favor. Qual é o veículo que vocês usariam para tratar essa lesão? O que é o veículo? É aquilo que vai levar o princípio ativo até a ferida. Então, o que vai levar... Enfim, a planta que você escolher. O que pode ser veículo? Creme, loção, gel, pomada, talco, sérum... Enfim, estou tentando pensar aqui em outros. E aí, eu quero que vocês... A Débora colocou gel. O que mais? Isso, gel. Neuzita também botou gel. O que mais, gente? Quem mais acha que é gel? Gel. A Maria também botou gel. Para tratar a lesão. Ninguém acha que é um creme? A Antônia botou pomada. Gilvão botou gel. A Débora botou um gel turbinado. Então, eu estou vendo muita gente colocando gel. Pode passar o slide, por favor. É isso mesmo. Então, eu falei vários veículos, loção, creme, pomada, etc. Mesmo para levantar essa questão para a gente pensar. O ideal para a gente tratar uma lesão é o gel. Porque eu preciso trazer umidade para essa lesão. Quando eu falo de pomada, ou de creme, ou de loção. Eles não têm a mesma carga de umidade que um gel. Porque o gel, basicamente, é formado em mais de 95% de água. Então, é aquela água que está mantendo a lesão úmida. Para a gente ter aquele desbridamento autolítico. Aquela melhora do leito. Tudo aquilo que a gente quer que aconteça na lesão. Aquela granulação lindona, que é o que a gente espera. Então, já decidimos o veículo. É uma lesão, uma úlcera venosa. Vamos usar gel. Alguém falou aí, que eu não estou mais achando, sobre turbinado. Então, vamos turbinar esse gel. Por quê? A Débora, isso aí. Eu posso usar o gel puro na lesão? Posso. Então, é um gel que está ali. Trazendo meu tecido de granulação. Trazendo umidade para a lesão. Fazendo desbridamento autolítico. Ok, mas eu não posso melhorar muito esse gel. Alcione falou com a gente tantas coisas. É um paciente que pode ter dor. É um paciente que muitas vezes tem exudato. Então, o que a gente pode tratar? O que a gente pode melhorar para esse paciente? Então, me fala aí. Bota aí nos comentários. Quais ativos vocês acham melhor para esse caso? Coloca aí que eu quero ver. Então, estamos lá. Você está lá, enfermeiro. E aí, você já recebeu esse paciente. Pensou, vou prescrever para ele um gel. O que eu vou botar nesse gel? Já botaram aqui. Alginato. O que mais, gente? Sirlene. O que mais vocês acham? Eu não estou falando de placa, Cris. Porque a gente está falando de manipulado, tá? Então, o que eu vou mandar para a farmácia de manipulação? A placa, ela é industrializada. Quando a gente manda manipular, a gente... Ó, camomila. Então, um gel turbinado com camomila. Tá? O que mais? A Natália botou camomila. O que mais, gente? Tem várias coisas legais. Para a gente colocar que ninguém falou ainda. E para a dor, por exemplo. Se for um paciente com dor. Melaleuca, a Isabel colocou. A aloe veras, exatamente. Muito bem colocado. A aloe veras, o Sirlene. Vai, gente. Mais um. Mais um bom. Alginato. Já falamos, mas sim. Babosa, que é a aloe vera. Isso mesmo. Tá? Pode passar o slide, por favor. Ó, a Neuzita botou barbatimão, copaíba, calêndula e camomila. O Álvaro botou camomila e barbatimão, aloe vera. Isso mesmo. Então, aqui eu trouxe quatro sugestões do que a gente pode utilizar. E aí, é aquilo que a gente sempre fala. Vocês veem que várias pessoas botaram aqui camomila e aqui não tem camomila. Ela tá errada? Claro que não. Vai depender do que eu estou percebendo. Esse paciente não tinha prurido, não tinha uma necessidade de acalmar. Então, a camomila aqui não era foco, tá? É um paciente própolis, por exemplo, o que a Cláudia colocou. Própolis é ótimo pra dor. Aí, se for um paciente alérgico à abelha, eu já tenho que pensar que ele não pode usar própolis. Então, é assim que a gente vai construindo o nosso raciocínio clínico, tá? Isso aí. Cada paciente é único e a gente vai individualizar o tratamento pra ele. Porque se ele é único, a lesão dele é única. E a gente vai fazer pra ele um tratamento único. Então, eu sugeri a mamélis, que é uma planta que ajuda nas veias a fazer melhor compressão dessas veias. Então, vai ajudar muito numa lesão venosa. E a mamélis, ela é interessante porque ela é lotada de tanino. Então, ela ajuda também na cicatrização. E aí, pra esse gel, ela entra muito bem. A aloe vera, entra muito bem porque ela é extremamente... Ela tem tanto ativos anti-inflamatórios, né? Que vão reduzir a dor, quanto ativos analgésicos. Tá? Então, ela ajuda muito a tirar essa dor. O alginato, porque a gente sabe que são lesões muitas vezes exudativas. Pode ser que eu tenha uma úlcera venosa, assim, exudato? Pode. Tá? A gente coloquei ele aqui porque a gente tá sugerindo ativos pra essa formulação. E aí, o interessante daqui, é que muitas vezes a gente não consegue entrar com alginato, por exemplo, porque o paciente sente dor. E aí, olha que legal. Como ele é único e a formulação dele é única, e eu tô prescrevendo pra ele uma coisa que é especialmente feita pra ele, eu posso botar uma quantidade de alginato, uma porcentagem menor, né, pequena, pra ele ter a ação dele ali de controle de exudato e, ao mesmo tempo, ser tolerado por esse paciente, não causar essa dor que a gente sabe que o paciente tem. E eu e a Alcione, a gente faz isso com muita frequência. Coloca uma concentração, uma porcentagem menor de alginato, pra poder ter a ação que a gente espera, mas não ter a dor que a gente sabe que o paciente pode ter. E, por fim, sugeri o barbatimão. Já vou ler a tua pergunta, Inês, só um minutinho. Por fim, eu sugeri o barbatimão, porque muitas vezes a gente tem aquela lesão que tá ali há muitos meses, é possível que tenha uma contaminação maior, a gente não quer que evolua pra infecção. Então, o barbatimão, a gente sabe, conhece, né, esse muso maravilhoso, que ele é um excelente antimicrobiano, que ele vai ajudar muito na cicatrização também. Então, aqui ele entra, sim, muito bem, tá? Pode passar o slide. Você queria falar alguma coisa? Eu esqueci de te perguntar. Não. Então tá. Gente, é isso. Ah, pergunta aí, Inês. Geralmente, as úlceras menores são muito exudativas. Como faz a absorção nesse caso? Então, uma das coisas que a gente faz é usar o alginato, né? O alginato, ele é um, como se fosse um gel, né? E aí ele ajuda a absorver a água, o exudato, em vez da água, do gel ser água, o que vai entrar ali é o exudato. Ele ajuda a puxar, absorver o exudato da lesão. Por isso que o alginato é um ativo que a gente optou por trazer aqui, que ele é interessante pra quem tem uma úlcera venosa. São todos os pacientes que vão usar? Não são. Então, é sempre a mesma concentração de alginato pra todos os pacientes? Não é, tá? Mas é um ativo, e é um ativo natural, tá? O alginato é extraído de algas algínicas, né? Algas marítimas que tem essa coisa pegajosa. Aquilo pegajoso da alga já é alginato, tá? Por isso que ele tem esse nome. O alginato é da alga, tá? Então, ele é um ativo natural e bem interessante e que é fácil de você prescrever. E, Gabi, só pra complementar, quando você associa terapia compressiva, você também reduz o edema e ajuda a diminuir o exudato. Porque o exudato nada mais é do que a congestão venosa. Por isso que a gente falou, trate o leito e associe o leito a uma terapia compressiva. Seja ela uma meia elástica ou uma atadura elástica. A terapia compressiva, gente, ela tem vários tipos, né? Perguntando, respondendo essa. Uma terapia compressiva que você associe com troca diária, por exemplo, ou com a bandagem elástica, você pode sim usar com uma ferida infectada. Entendendo que tratar o leito, e aí a gente pode pensar no barbatimão, em outras plantas antimicrobianas, com troca diária e associa a terapia compressiva. Eu preciso evitar curativos que têm um tempo maior de troca. Por exemplo, a bota de una é um tipo de terapia compressiva, mas ela é contraindicada para feridas com infecção. Então, aí, se eu tenho uma ferida com infecção, eu não vou usar a bota de una. Eu vou usar o tratamento tópico associado, uma bandagem elástica ou uma meia elástica. Esse é o raciocínio, né? Então, por isso que eu falei, a bota de una é maravilhosa, mas tem contraindicações e indicações. Então, a gente precisa conhecer as indicações e contraindicações dos produtos para que a gente faça uma prescrição mais assertiva ali, sem nenhum dano para o paciente. Então, está com dúvida? Trata o leito e associa a atadura elástica, que ela, o próprio nome diz, elástica, né? Ela não vai causar danos se compensar, assim, em comparação à bota de una. Tá bom? Perfeito. É isso, pessoal. Certeza que vocês gostam. O céu é o limite para essa equipe. Isso aí mesmo. Certeza que vocês aproveitaram muito a aula de hoje. Vocês sabem que a gente traz temas pensando no que vocês querem saber. Então, úlcera venosa é uma pergunta que a gente recebe muito, muito, muito mesmo. Então, por isso a gente quis trazer essa questão hoje. Se inscrevam no nosso canal, tá? Se inscrevam aqui no canal. É gratuito, tá? Do YouTube. É importante para a gente que vocês façam parte disso. Que vocês coloquem os temas. Pode botar no comentário os temas que vocês querem saber. Isso para a gente também norteia as aulas que a gente vai dar para vocês aqui toda quarta noite. Então, comentem. Cliquem no sininho. Se inscreve. Faz tudo para que a gente possa também receber a interação de vocês e fazer cada vez mais uma aula melhor e mais focada no que vocês querem saber. Tá bem? Bom início de ano, né? É que o ano no Brasil, para a gente não, mas para muitas pessoas começa quando acaba o carnaval, tá? Então, vamos todo mundo agora ligar o foguete, entendeu? Andar para voar, né? Que foguete não tem réa. Começou o ano, foi dada a largada. Quarta que vem a gente vai estar aqui com vocês de novo, às oito, com um novo tema. Então, se vocês têm muitas dúvidas em um tema, coloquem para a gente nos comentários, que é muito possível que a gente traga isso para vocês, tá bom? Um beijo, pessoal. Boa noite. Beijo, Alce. Gente, boa noite e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.